Música Hora de menina dos olhos por aqui, é hora da gente se atualizar com tudo que está acontecendo na área da estética com a Soninha, é claro. Soninha, muitas novidades, não é? Muitas novidades, como a gente já tinha adiantado da outra vez, né? Estou trazendo essa franquia da BioHealth, a espanhola. E a gente está em toda essa fase de mudança e preparação. Então, a nossa unidade da Professor Duplan hoje está fechada para a reforma, porque dia 10 de setembro a gente já está inaugurando aí a nova clima. Que bacana, hein? Pois é. Voltada para terapias injetáveis de ponta. É só a hormonização, não é? Só a hormonização. Tanto facial quanto corporal. Corporal, para mim, é uma novidade, porque eu não sabia. Exatamente. Hoje a gente tem tratamento ortomolecular, a gente tem correção de cicatrizes, a gente tem correção de falhas, né? Por exemplo, assim, você tem algum afundamento, a gente corrige isso com hidroxapatita de cálcio, por exemplo. Então, hoje existe, assim, uma gama de produtos. E a nossa equipe está toda voltada agora, a gente está, metade da equipe trabalhando ali na Bordini, né? Para atender a outra metade está aqui, ó. Tá, a Bordini, então, vai ficar destinada... A tudo que nós fazíamos antes, vai ficar concentrada na Coronel Bordini. E lá na Professor Duplan, só a parte de harmonização. De harmonização facial, porque, assim, ela tem que ter uma legislação completamente diferente, né? Claro. Porque, afinal, tu está tratando com saúde integrativa, assim, então, é todo um protocolo diferente. Por isso essa correria, por isso que a gente deu essa parada para poder treinar a nossa equipe e fazer tudo o que tem que fazer. Tu sabe que, eu vou te dizer, Soninha, assim, ó, desde que a gente começou a fazer as matérias, isso que me encanta em vocês. Porque vocês têm essa preocupação de trazer as novidades, mas também de tratar isso com muita responsabilidade, não é? De treinamento, né? Que eu falo para as meninas, assim, fazer qualquer um faz. Com certeza. Fazer bem feito é estudo, é muito estudo. Então, assim, a gente vai ter um diferencial lá também, que é o tratamento de vários tipos de alopécia. Ah, que interessante. Então, a nossa equipe está nesse treinamento, assim, alopécia areata, androgenética, por estresse, por covid. Você sabia que tem agora alopécia por covid? Você ouve falar. Sim, e não existia um tratamento, e hoje, assim, a biohealth já se adiantou, porque na Europa começou muito antes a questão do covid, né? Eles já se adiantaram e já tem um tratamento aí preventivo de ponta. Me diz uma coisa, falando em alopécia, Soninha, tem muita gente que coloca aquele mega hair com... Com cola. Não só com cola, mas com aquele que é costurado. Sim. Que é o ponto japonês que eles chamam. E nos lugares onde traciona, às vezes, criam buracos, não é? Exatamente. Isso aí também tem como tratar? Tu tem... Aí é mais é tratamento do fio. Mas o que que tu pode fazer? Tu pode fortalecer o teu couro cabeludo, o teu bulbo capilar, para que o cabelo fique mais saudável. Não fique aquela aparência de quebrado. Mas isso é muito tratamento do fio, que a gente também tem lá. A gente tem uma cabeleireira maravilhosa. Que é tricologista. Ela é formada em enfermagem, é tricologista. Porque a gente costuma ver muitas mulheres reclamando disso. Claro que não é a área da Soninha. Mas hoje a gente parte para aquele mega hair adesivo, até para não acontecer esse tipo de coisa, não é? É, porque assim, o que eu ouço muito falar, não é a minha especialidade, como tu falou, mas que a cola, por exemplo, é um pouco melhor, porque ela se queratina, que já tem na composição do fio. Mas eu realmente não sei te falar sobre isso. É, o ponto japonês, ele puxa. E tem pessoas que reclamam que até nem nasce mais cabelo. Sim, pode quebrar, pode quebrar. Mas isso aí a gente consegue tratar. Onde tem os pontos de falha, a gente consegue nutrir, oxigenar aquela parte ali e o cabelo volta a nascer. E o Covid mesmo tá... O Covid mesmo. O Covid dá aquela queda violenta como se tu tivesse feito quimioterapia. Que loucura, né? O cabelo chega a ficar fininho assim. Hoje a gente tem tratamentos de ponta aí, mas de ponta, que eu já tô tratando hoje, né? Já tô com a modelagem, tratando algumas pacientes com excelentes resultados. Tá, e esse é um efeito que dá bem depois de ter tido Covid? Então dá tempo de tratar antes, logo depois de ter. O que a gente já tá aconselhando, né? É já fazer o tratamento preventivo com polivitamínicos. Tá. Então assim, mesmo quando tu vai fazer a vacina, a vacina dá uma baixa na imunidade, a gente já tá recomendando que tu já tome os polivitamínicos, né? Que é zinco, vitamina C, vitamina A, vitamina D. Que você... Inclusive tem uma farmácia em Porto Leve que ela já tem esse kit. Você chega lá e diz, eu quero o kit preventivo de polivitamínicos. Acho que eu sei qual é. Sim, é Pão Véu. Sempre na ponta. Sempre na ponta, sim. E ela realmente tem. E as clientes confiam muito. Eu confio muito nas coisas da Pauvel. E eu sempre digo, ó, pega lá, porque tá prontinho ali. Então só toma, faz preventivo antes da vacina, depois da vacina. E quem prefere manipular, tem como manipular? Tem como manipular e a matéria pura faz. Daí a gente sugere a matéria pura. É, tu faz uma cápsula e tu já toma ela. Perfeito. E o que eu tava falando assim, ó. As pessoas não sabem, mas já existe um estudo que aponta deficiências no Botox quando tu teve Covid. Então a pessoa que, por exemplo, teve Covid, ela tem que esperar seis meses pra fazer toxina botolínica, você não pega. E aí, além de tudo, ela tem que fazer essa reposição. Só que a maioria das pessoas não falam isso pro cliente. Não. Dizem assim, ah, isso não pegou porque a tua pele é assim. Não é verdade, sabe? Tem que ter o tratamento preventivo pra fazer com que o teu procedimento, que não é barato, te dê um resultado bom e te dure, né? O tempo ali, que é o quatro, entre quatro e seis meses, dependendo do teu tipo de pele e da sequência que tu dá a toxina botolínica. E é o preenchimento também. E os bioestimuladores ainda estão em estudo. Parece que esse fugiu a regra, né? Então o Covid ainda não conseguiu atingir os bioestimuladores. Mas preenchimento e Botox ele atingiu de ponta, assim, atingiu em cheio. E a gente faz todo um tratamento preventivo pra que a pessoa consiga ter um bom resultado. Mas isso é estudo, né? Estudo e responsabilidade. Exatamente. Que é o que nos encanta na Menina dos Olhos. E conheça também essa clínica incrível, que está sempre à frente, com os melhores tratamentos e preventivos, não é? Preventivos de envelhecimento. Pra gente se sentir cada vez melhor, não é? De gordura, né? Hoje a gente tem muita coisa, muita coisa. Dois endereços, ó. Na Bordini e na Professor Duplan. Mas dentro e no Insta, que lá tem todas as informações, não é, Solinha? Exatamente, no Insta tem tudo. E só ligar. Meu telefone está 24 horas ligado. Eu estou sempre atendendo minhas clientes. Eu não tenho esse problema. Essa mulher é uma máquina. Obrigada, Solinha, por hoje. Eu que agradeço, imagina.